Senador, a gente vê que tem uma divisão muito grande na internet hoje, principalmente entre direita e esquerda. Queria saber o que o senhor pensa disso, se o senhor pensa que é prejudicial ou se do Brasil de alguma forma e como o senhor está vendo isso? Olha, o muro de Berlim foi derrubado há 28 anos e nós tivemos a unificação das duas Alemanhas, uma que empreendia, trabalhava, prosperava com o liberalismo e a outra que era esmagada pelo comunismo na pobreza. A queda do muro unificou e transformou a Alemanha numa grande nação. No Brasil nós temos que derrubar esse muro, ele pode ser invisível, mas existe a separar a esquerda da direita. Não há razão para se estabelecer essa dicotomia, esse flaflu da política. Nós precisamos acabar com essa história, nós temos que buscar coesão nacional, um pacto de unidade, um pacto de governabilidade, um pacto nacional de governabilidade, somando valores da direita, valores da esquerda e caminhando adiante. Nesta hora não podemos caminhar nem para a direita nem para a esquerda, temos que caminhar para a frente. Muro só para separar ladrões da república dos honestos. E esse a gente constrói lá na penitenciária para colocar atrás das grades dos ladrões da república. Senador, a gente viu que o senhor declarou aqui que nem pensa em sair com o Alckmin, nem nada disso parecido, mas muitos blogs estão noticiando isso de ontem para hoje. Queria que o senhor falasse um pouco mais disso. O senhor que já fez parte do PSDB, como o senhor está vendo hoje com a candidatura própria agora nessa situação? Nós estamos nessa campanha cumprindo uma missão, que é a de romper, é a ruptura, é o rompimento com esse sistema corrupto. E o que nós estamos verificando nesse ajuntamento é exatamente a fotografia desse sistema fracassado que nós queremos substituir. Portanto, seria contraditório, incoerente, admitir a hipótese de eu caminhar ao lado desse ajuntamento de siglas. Não, isso não é possível. Isso está descartado. Não há nenhuma possibilidade. Só para finalizar, voltando ao que a gente estava falando da divisão de ideologias, o senhor acredita que uma ideologia só governando o Brasil, ela é prejudicial? Como a gente fala que na época do Lula foi sempre a esquerda e a Dilma com a esquerda, agora com o MDB um pouco mais centro. Como o senhor vê? O senhor acredita que tem que existir um parâmetro para isso, um meio termo ou não? As ideologias promovem o mal, porque essas ideologias, tanto de esquerda quanto de direita, querem falar em nome da população, mas não falam com a população, não ouvem a população. Querem falar pela população sem ouvir a população. Então nós temos que descartar essas ideologias, tanto da esquerda quanto da direita. E temos que caminhar adiante com pragmatismo. O que a população quer não é slogan de direita, slogan de esquerda, essa esquizofrenia do debate ideológico. A população quer solução para os seus problemas. E é isso que nós queremos também, solucionar os problemas mais aflitivos da população brasileira.